Bom dia galera do canal, Rancho Família é uma boa receita. Estamos aqui hoje no sítio, com essa manzona que amo muito. Infelizmente o maridão não foi de início no final de semana com a gente, resolvendo os assuntos. E estou aqui, aprendendo a falar um pouquinho. Então acompanhe hoje, a minha mãe vai fazer um pão prático, rápido e muito gostoso. Quando a gente vem pra cá, vamos ficando sem comer o pão dela. Então acompanhem essa receita, fiquem até o final pra vocês verem o resultado. Beijo, fica com a minha mãe agora, Dana Ana. Bom dia. Então, é um pão muito prático, gente. Olha aqui. Meio, quinhentos e meia lé de água. Água quente. Agora, vem 5 colheres de açúcar. Dilui bem. O importante é diluir o açúcar. Agora, vem a margarina. Duas colheres bem cheias. Sem misericórdia. Hum. Agora, o fermento. Um pacotinho. Tem que mexer bem também. Misturar bem. Isso aqui é a quantidade do sal. Meia colher de sopa só. Agora, vem a farinha. Primeiro, põe um pouco. Mexe bem. Mexe bem. Agora, vai completando a farinha de trevo. Mexe bem. Mexe bem. Sim. é daí vai ter que pôr amor já começa a pesar é simples, simples, simples muito gostoso a mão já tá limpa, tudo certinho tem que ficar uma massa meio mole pra ele ficar bem macio a gente termina a massa e já modela o pão não dá trabalho nenhum daí é só esperar crescer e assar tá tudo limpinho, Deus quiser aí ela fica grudando mas é assim mesmo só mais um pequeno de caninha e aí e aí e aí pronto, a massa tá pronta só modelar agora e aí e aí então daqui a pouquinho ansioso pra comer um pãozinho só que demora um pouquinho né é demora a crescer mas onde tem calor mas onde tem calor não é espantinho ela cresce uns 20 minutos não é? tá pronta e aí a outra também ansioso pra comer também aí garoto e aí e aí e aí e aí e aí agora eu vou modelar e aí e aí Tá tudo limpo, gente. Vamos ver que eu vou colocar aqui. Tem que sovar bem, pelo menos uns 3 minutos já. Vamos lá. 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 Bom, pessoal. Depois de dissolvido e despejado, vamos botar agora tudo no liquidificador e fazer nossa gelatina. em color. Agora a gente vai misturar o que vai ter no liquidificador com essas duas gelatinas prontas aqui. uma de limão e até de alacaxi. Uma de limão e até de alacaxi. Basta é misturar. Misturar. E tá pronto. Isso aqui vira geladeira. Depois de um tempo na geladeira, tá pronto. Já voltamos aí com o resultado nessa gelatina aí colorida. Ai, mexe mais. Tem que misturar bem, pessoal. No gosto. Gente, o pão terminou. Pensa a fofura. E o cheiro, então. E a delícia que tá, já estamos comendo. Divino. Assim a fazer. Gente, o pão terminou. Pensa a fofura. E o cheiro, então. E a delícia que tá, já estamos comendo. Divino. Assim a fazer. E aí Tchau. Obrigada.